Música Moçada, hoje vem trazer mais um modão top do trio Parada Dura A música Galo Velho Essa foi um pedido que um rapaz me fez aqui no meu particular Ali de Belo Horizonte Não sei o nome dele não, mas um forte abraço pra ele E uma bela indicação, uma bela música Ela vai ficar completinha Pra você poder tirar no conforto da sua casa Sem nenhuma dificuldade Passando mais uma vez pra lembrar Que a partir da semana que vem a nossa promoção já vai estar valendo Beleza? Então já fique ligado Que a gente vai passar aqui mais uma vez ainda na semana que vem Pra te explicar direitinho como vai funcionar Quer ter aulas online comigo? Aqui ó, tá o meu WhatsApp Onde você pode estar entrando em contato comigo E já agendando logo a sua vaga Sem enrolação nenhuma, bora pra videoaula? Moçada, bora lá então montar mais uma videoaula Hoje a música Galo Velho Do trio Parada Dura Mais uma vamos fazer hoje Modão top bonito demais da conta Mas primeiramente quero convidar você Que ainda não é inscrito nesse canal Se inscreva nesse letreiro vermelho Gostou? Ative o sininho também E deixe o seu joinha Então vamos lá sem nenhuma enrolação Já montar essa videoaula aqui Ela tá na tonalidade Sol Maior Viu moçada? Relativos em Ré com Sétima E retorna pra Sol Maior Porém, isso é somente na introdução da música Porque ao decorrer do restante da música Ali vão usar mais notas Mas isso aqui a gente vai encontrar somente na introdução Beleza? Aqui é uma frase Que vai a cada verso que cantam Depois ele vem de novo e faz a mesma frase Então até o término da música vai ser a mesma frase Ela vai trabalhar um arpejo aqui Na tonalidade Sol Usando um acorde invertido Porque a resposta vai vir nos outros dedos depois E vai trabalhar também o acorde de Ré Mais natural Vai ser esse no acorde de Ré E esse no acorde de Sol Porque a resposta vem depois Então vamos lá então Primeira parte que a gente vai fazer Vamos fazer até a gente trocar a nota Que seria Vamos fazer até aqui A gente trocar a nota Vamos lá Então o que eu usei? Eu toquei Ré Sol Si Sol Ré de novo E agora eu já dou um salto Eu toco uma vez No Ré um oitavo abaixo Toco o meu polegar na nota Ré Um oitavo acima novamente E vou finalizar aqui E vou finalizar aqui Tocando a nota Si Porque eu vou começar de novo O mesmo arpejo Eu vou tocar Ré Sol Si Sol Ré Agora o meu quinto dedo Vai tocar o Ré Um oitavo abaixo Eu toco novamente O meu polegar na nota Ré Um oitavo acima E aqui a gente já fecha Essa primeira parte Onde eu vou tocar depois A nota Dó Porque aqui já vamos trocar Para fazer o arpejo agora em Ré Então seria isso daqui Primeira parte Viu só? Mais uma vez Porque depois Esse aqui só vai se destacar Pela velocidade Beleza moçada? Então seria Agora vamos fazer o que? Então nada mais Nada menos agora Eu vou repetir mais uma vez E vou fazer a continuação A partir de onde a gente parou Então seria, né? Paramos aqui Agora continuando Agora o arpejo em Ré Ou seja, eu vou fazer Ré Fá sustenido Lá Retorno Fá sustenido Ré Toco o Ré agora Um oitavo abaixo Lá Ré no meu polegar Um oitavo acima Toco mais uma vez A nota Dó E vou fazer o arpejo novamente Repetir tudo de novo Ou seja, Ré Fá sustenido Lá Fá sustenido Ré Toco o quinto dedo Ré Um oitavo abaixo Toco o Ré mais uma vez Aqui no meu polegar E já vou mudar de novo Ou seja, agora eu vou entregar em Si Porque eu vou voltar a nota O meu baixo vai estar tocando em Sol Nessa hora Então ficou como Mas para você não ficar perdido Eu vou repetir desde o início Para você ver Porque essa frase é praticamente o corpo inteiro da música Ela vai trabalhar em cima de Si Até o término da introdução Então o começo seria Desde o início A gente fez isso Porque agora ela vai continuar Aí tem a chamadinha Aí já começaria a parte do canto Mas então Para você se orientar Eu vou fazer desde o início Como eu fiz na segunda vez ali Assim que a gente chegar nessa parte Eu vou parar e fazer a narração para frente Então desde o início seria Agora aqui a gente vai continuar Ou seja, eu vou fazer o que? Então nada mais, nada menos Eu vou fazer a repetição novamente Assim que eu entregar Dedo 3 em Si Eu vou começar de novo Ou seja, Ré Sol Si Sol Ré Toco Ré Um oitavo abaixo no quinto dedo Ré Novamente no meu polegar Toco Si Porque agora já vai mudar Vou fazer o mesmo arpejo de novo Ré Sol Si Sol Ré Toco o Ré Um oitavo abaixo Toco o Ré No meu polegar um oitavo acima E agora vai vir notas únicas Ou seja, escala maior de Ré Que seria Ré Dó Si Lá Sol Fá sustenido Mi Ré Fecho Agora escalas em terças Ou seja Ré com Fá sustenido Dó com Mi Si com Ré Lá com Dó E finalizo Sol com Si Então ficou assim Desde quando a gente entregou aqui em Si Mais uma vez Ela vai fazer Só para você se orientar É a mesma repetição da primeira parte que a gente fez Então vai ser Aí entra a frase que chama o canto Ou seja Ré Mi Fá sustenido Passa o dedo um por baixo Sol Lá E fecha a terça de Sol com Si Beleza? Então agora para você se orientar aí mais uma vez Ela por inteiro Montadinha ficaria assim Primeira parte Segunda parte Terceira parte E já começaria a parte do canto Mais uma vez E a troca de notas é o seguinte Quando estiver arpejando em Ré O meu baixo Automaticamente vai estar em Ré com Sétimo Quando estiver arpejando em Sol O meu baixo automaticamente está tocando também em Sol Beleza? Então vai ficar assim Ela por inteiro Aí aqui já ficaria pronta A parte da introdução da música Galo Velho do trio Parada Dura Moçada Até a próxima Beleza? Tchau Tchau Tchau